Olá meninas, tudo bom? Hoje eu vim conversar com vocês, vim bater um papo mesmo Coisa mais íntima, tanto que eu trouxe até pra câmera que passava Vim gravar aqui no sofá Pra parecer mesmo que nós estamos batendo um papo E o assunto que eu queria conversar com vocês é que assim Eu acho que quem já passou pela transição capilar ou está pensando em passar Em algum momento se perguntou Será que eu combino com o cabelo cacheado? Será que vai ter a ver comigo? Será que tem a ver com o meu estilo? E com certeza vocês perguntaram isso, eu me perguntei isso E eu queria conversar sobre isso com vocês Porque quando eu comecei a pensar em passar pela transição capilar Eu tinha um estilo totalmente diferente Eu era uma pessoa totalmente diferente Assim, na questão de se vestir, de se maquiar, né? Eu era totalmente diferente E uma coisa que aconteceu comigo é que junto com os cachos Juntos com o cabelo cacheado Veio também uma mudança muito grande em mim Fisicamente, assim Não foi só o cabelo que mudou Mudou minha atitude, mudou o modo de vestir Mudou minhas maquiagens Os meus acessórios Mudou tudo Por que eu tô falando isso? Porque hoje em dia eu uso coisas e me visto com roupas que antigamente era impossível pra mim E eu acho que a maioria das meninas que tem essa dúvida, né? Que se o cabelo cacheado vai combinar Ficam com medo de realmente ter essa mudança de estilo Porque nos Instagrams da vida, quando a gente vê um antes e depois A gente vê que quase sempre Muitas das vezes Não foi só o cabelo que mudou da pessoa Mudou tudo isso que eu já falei que mudou em mim também E a gente fica meio assustada Tipo, nossa, eu não quero que isso aconteça comigo E você aí que tá pensando em passar pela direção Pode ficar assustada E pensar Nossa, eu não quero que isso aconteça comigo Eu não quero que eu mude completamente Talvez, sim, o cabelo cacheado seja legal Talvez ter o cabelo natural seja bom Mas eu não quero virar outra pessoa Eu não quero me transformar completamente E o que eu quero te dizer é que, assim Os cachos, eles não me mudaram Os cachos, eles me revelaram, sabe? Eu sempre fui essa tuane aqui Essa tuane que usa esses acessórios Que usa essas roupas Mas eu tava escondida dentro de outra tuane Que eu montava pra agradar outras pessoas Porque a gente, às vezes, se pergunta Será que combina com o cabelo cacheado? Mas, gente, o cabelo cacheado Nasce na sua cabeça Ele é seu Ele é naturalmente seu Por que você não combinaria com ele? Às vezes, a gente tá se perguntando Se a gente combina com o cabelo cacheado Mas, talvez, a real pergunta que a gente tá fazendo é Será que as pessoas vão se acostumar? Ou será que as pessoas vão se agradar De mim com o cabelo cacheado? Então, aí que mora o perigo Será que você tá se perguntando Se você combina com o cabelo cacheado Por você, por preferir de uma forma Ou preferir de outra Ou você tá se perguntando Porque tá preocupada com a visão do outro Como as outras pessoas vão te ver Porque, assim, quando a gente tá em transição A nossa mudança é gradativa A gente percebe a nossa mudança Todos os dias Quando a gente olha no espelho Quando a gente quer os cachos de volta A gente vai dando importância A cada centímetrozinho De cacho de cabelo que nasce Mas, para as outras pessoas Às vezes, a mudança passa num tempo diferente, né? Porque ela não nota diariamente Como a gente nota Então, quando você, por exemplo Fizer o corte Pra tirar um pouquinho das pontas lisas É aí que a pessoa vai perceber Porque você vai estar com o cabelo mais curto Aí ela vai parar e dizer Nossa, preferia de você antes Preferia o cabelo antes Ela não tá percebendo essa mudança gradativa Ela só viu uma parte Repara, uma parte da mudança E nessa mudança Que é gradativa, né? Você vai mudando Não só apenas o cabelo Como eu já falei Minha atitude mudou Eu nunca tinha sequer pensado Em usar um batom vermelho Antes de passar pela transição Porque eu ficava me montando Pra agradar as outras pessoas Porque o cabelo liso Era mais aceito Então eu ficava me montando Passava horas e horas Escovando o cabelo Fazendo chapinha Pra que eu agradasse Os olhos de outras pessoas, sabe? Então isso não faz sentido Então o que eu queria falar com você hoje É que assim Se você tá se perguntando Será que eu combino com o cabelo cachado? Será que os cachos vão ficar bons em mim? Pergunte-se se você tá preocupada com isso Por você ou pelas outras pessoas Porque eu vou te garantir uma coisa A transição capilar Ela, como eu falei Ela não vai te mudar Ela vai te revelar Tipo, às vezes você tava muito escondida Às vezes você tava muito Enclausurada dentro de um padrão Que você se esforçava pra se encaixar Então quando você para de Querer se encaixar nesse padrão Para de se modificar Pra encaixar nesse padrão E tipo, começa pelo cabelo Começa pelo Não quero mais alisar Depois você vai destruindo Outras barreiras que você tinha Eu tinha um problema Que eu não gostava da minha testa Eu não usava nada Eu nunca prendia o cabelo assim De coque, de rabo de cavalo Porque eu não gostava da minha testa Ou eu usava franja E foi outra coisa que eu quebrei Junto com a questão de ter o cabelo liso Foi a gostar do meu rosto, sabe? Entender que meu rosto tem uma beleza dele E que tipo, a minha testa não é grande demais Então eu quero que você fique com isso na sua mente Você pare por pensar que os cachos Eles não vão te mudar Eles vão te revelar Às vezes você está escondida e nem sabe Então é isso meninas Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Avalie o vídeo Se você gostou, se inscreve no canal Para receber os próximos vídeos Um beijo E até a próxima